Música Nós estamos neste momento aqui na LO15, próximo à Praia do Prata, porque neste momento existe uma ocorrência em andamento da polícia militar de um crime de latrocínio. O Instituto Médico Legal acaba de sair aqui do local carregando o corpo da vítima. Infelizmente, um jovem de 21 anos, identificado como Rafael Moraes, acabou vindo a óbito ainda aqui no local. De acordo com as informações, os dois jovens, ele estava junto com um amigo e saía da praia, voltava sentido à cidade, quando de repente foram abordados por indivíduos que estavam em um veículo palio, modelo antigo, da cor verde, e existia ainda a suspeita de uma moto que estava na frente desse veículo acompanhando. Os homens presentes nesse veículo acabaram abordando os dois jovens, exigindo a entrega da moto. De acordo com as testemunhas, o amigo e também a família, o Rafael entregou a moto, só que mesmo assim foi atingido por sete tiros. Ali no chão a gente ainda vê a mancha, a marca do sangue. É nesse exato ponto que o Rafael acabou vindo a óbito, ele caiu nesse exato ponto aqui. Até o momento nós não temos informações, a polícia não conseguiu informações sobre os suspeitos de terem cometido esse homicídio aqui no plano diretor na região sul de Palmas. A polícia, a polícia científica, muitos amigos e familiares. A família do Rafael estava aqui presente lamentando muito o caso, lamentando a morte do garoto de 21 anos, que segundo a família era um garoto do bem, trabalhador, trabalhava aí como vedendor, era autônomo. E a família disse que ele não tinha nenhum envolvimento aí com o crime, não tinha feito nada e está bastante dignada. A polícia militar ainda presente aqui no momento, o amigo que acompanhava o Rafael também ainda está prestando as informações para a polícia, prestando as informações sobre esse caso, tentando localizar aí algum pertence. Vamos mostrar para eles, se for possível ver, tem um policial conversando com esse amigo agora lá em cima, outras equipes de policial acompanhando aqui embaixo. Ele está passando informações, ainda muito abalado com essa tragédia, ainda muito abalado com toda essa situação. Ele que presenciou, ele estava presente aqui, presenciou toda essa ação, presenciou este momento. Nós vamos conversar com a polícia militar, pois nós temos novas informações. Inicialmente informamos sete tiros, mas a perícia já atualizou. Foram 12 tiros que atingiram as costas ali do Rafael Moraes, de 21 anos. Eu vou conversar com o tenente Mesquita, que vai nos explicar, tenente, como que procedeu essa ocorrência, quais as informações que vocês têm até o momento. Então, por volta das 18 horas, houve o chamado no CIOPE, onde nós deslocamos para o incidente, onde nós deparamos com uma testemunha, que no momento encontrava-se com a vítima. Eles estavam saindo, os dois, cada um em uma motocicleta. A testemunha nos relatou que ele percebeu a presença de um palho e uma outra motocicleta, segundo ele, uma falca, onde os ladrões do palho efetuaram vários disparos contra o colega dele, que estava na frente dele. Então, ele veio a óbito aqui no local. Infelizmente, ele veio a óbito no local, certo? E a testemunha, ele escapou, porque ele se distanciou já pela desconfiança da presença do palho lá, e da outra motocicleta. E o colega foi a óbito, e nós estamos aí, o que é o mais importante, nós estamos aí, todos os companheiros aí, as viaturas estão empenhadas já com os dados do veículo, da moto e do palho. Os senhores trabalham com alguma suspeita aí do que pode ter motivado esse crime, ou realmente se trata de um atrocínio? É no momento não, no momento nós não podemos fazer nenhum juízo, mas nós temos aí também as nossas equipes de inteligência, que já estão atuando na situação aí, né, para tentar ajudar nesse exato momento, né, que é o mais importante, é tentar capturar os humilhantes. A gente agradece, né, o Tenente Mesquita, que está aqui acompanhando toda essa ocorrência, ele que é o comandante do patrulhamento urbano da cidade de Palmas, nessa noite de quarta-feira. A nossa equipe tentou contato, né, conversar com o amigo da vítima que estava aqui, que também se chama Rafael, que presenciou toda a ação. De acordo com as informações, os dois passavam aqui pela LO15, próxima à Praia do Prato, eles vinham da praia, quando se depararam com o veículo palho, da cor verde, e também uma moto Falcon, que estava logo à frente. Ao se aproximar, eles foram abordados por esses indivíduos, eram dois homens no palho e um na moto, e neste momento, o Rafael, de acordo com a família e com as testemunhas, ele entregou a moto. O seu amigo partiu em retirada, né, ele reagiu, ainda foram efetuados disparos contra ele, mas não o atingiram. Já o Rafael entregou a moto e, mesmo assim, foi atingido por 12 disparos. Pelo local onde o corpo dele caiu, a gente, inclusive, acredita, né, junto com as autoridades, a perícia que estava aqui, que ele estava na tentativa de tentar correr em rumo ao Matagal. Infelizmente, ele não conseguiu e acabou vindo a óbito ainda aqui no local. A polícia agora trabalha tentando identificar os suspeitos, os autores desse crime. E qualquer informação, a gente deixa você atualizado por dentro de tudo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho